Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA 5 Online. Estamos aqui com esse carrinho bem legal que a gente fez aí na semana passada ou retrasada? Tô deixando o link aqui se você quiser dar uma olhada nele e hoje nós iremos tunar outro SUV galera, beleza? Então todos esses carros aqui da nova DLC The Contract já estão aqui no canal e hoje chegou a vez deste carinha aqui que é o Enos Jubilee. Acho que é assim que fala. E galera, vocês sabem que o Enos aí é o Rolls Royce no mundo do GTA. Então estou deixando aí na tela pra vocês o carro aí original, olha só como é parecido. Beleza galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra. Fica na Legendary, beleza? E ele custa aqui um valor de 1.237.000. Se eu não me engano ele também tem um valor mais caro, tá? Mas você fazendo as missões de contrato você acaba conseguindo o desconto, tá bom? E bora tunar! Galera, eu já peço pra você deixar o like porque ajuda o canal, tá? E não custa nada aí pra vocês. E se você tá vendo esse vídeo e não for inscrito, clica no botão pra se inscrever que aí você fica por dentro dos próximos vídeos que vão sair, beleza? Pessoal, eu não tô gostando de tunar aqui nessa oficina aqui que a gente comprou no primeiro dia aqui da agência. Mas alguns de vocês falaram pra tunar aqui, então eu vou tunar, tá? A gente só fez um carro aqui na verdade. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui nas estampas que esse carro tem aqui. Cadê? Não é minha ideia, vocês sabem que eu não gosto de colocar estampa em SUV. Mas vamos lá. Chamas, né? Num Rolls Royce, duvidoso, mas beleza. Vamos dar uma olhada aqui em todas, tá? Aí tem sempre aquelas aí de corrida, né? Eu não sei galera, sinceramente. Ainda alguma coisa assim, ó, mais simples. Pode até ser. Mas... Ah, essa aqui é branquinha, dependendo da cor. Mas, cara, tem uns negócios de coisa. Tipo isso aqui, cara, sinceramente, não sei não, hein galera. Se você gosta, você me desculpe. Eu acho uma estampa dessa aqui uma porcaria, tá bom? Mas vamos lá. Então galera, aqui vocês sabem que a gente consegue sempre colocar a blindagem reforçada, tá? Eu não vou colocar, não há ideia. Freios de corrida. Para-choque, então vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Aqui deve ser secundária, né? Deixa eu ver como é que é o... Beleza. Vamos ver aqui todas as opções. Tá. Tá certo. Corrida. Legal esse corrida. Acho que eu vou no corrida, galera. Beleza? Acho que fica uma frente mais chapada, né? Traseiros, vamos ver o que nós temos. Aham. Tá. Acho que esse aqui é legal. Não, eu vou no... Nesse aqui, ó. Cadê? Que tem um bocão aqui. Velocidade. Beleza, galera? Vamos aqui no velocidade. Motor ECU nível 4. Escapamento. Dá para acelerar aqui? Dá. Beleza. Tem carro dessa DLC que não está dando para acelerar, né galera? Meu Deus. Olha, 6 canos. É duvidoso, né? Eu acho que eu vou... Nesse quadrado aqui, ó. Caixa. Beleza? Vamos dar uma olhada no capô. Cor secundária. Carbono. Carbono. Acho que isso aqui não combina muito com o carro, galera. Na minha opinião, assim, que é mais de luxo, né? Performance. Bonitinho esse performance até. Acho que eu vou colocar esse aqui, galera. Beleza? Que é discreto, ventilado superior primária. Buzina. Vou colocar do caminhão. Beleza. Tecnologia. Então, vocês sabem, né? Se vocês têm alguma dúvida, dá uma olhada aí no vídeo do Búfalo, que eu mostrei o que faz cada coisa. Um é uma mina que faz derrapar. O outro é um negócio que não deixa você dar o lock no carro, tá? Farol, galera. Talvez depois eu coloque, dependendo da cor aí, uma luz colorida, tá? Pra valorizar. Estampa já vimos. Placa eu vou de amarelo no preto, tá certo? Armas principais. Então, tem a metralhadora aqui, galera. Lembrando que você perde dois filetes aqui da grade pra colocar a metralhadora, tá? Nas SUVs a metralhadora fica melhor, porque pega mais aí na altura da cabeça do carro, do inimigo, tá? Nos outros carros não fica tão bom. Mina de proximidade. Pintura a gente já vê. Saias. Vamos ver então o que a gente tem aqui. Eu vou colocar algo discretinho. Tipo assim, né? Talvez. Esportiva, qual é a diferença? Esportiva primária, esportiva primária carbono. Tá certo. Então eu vou... Cadê? Aqui. Vamos nessa daqui mesmo. Eu queria uma que pegasse mais... É, tudo bem. É o que tem, né, galera? É o que tem. Secundário carbono. Galera, quando a gente coloca na secundária, a gente ganha o benefício da tração. Então, acho que eu vou colocar aqui na secundária e depois eu pinto a secundária igual da primária, tá? Aí fica tranquilo. Suspensão e competição. Podemos aí dar uma rebaixada. Transmissão de corrida. Turbo, sim. Rodas. Janela. Janela, galera. Infelizmente, lá fora a gente vai ver, mas o interior desse carro é medíocre. Então eu vou colocar o fumei escuro pra gente não ter que ficar olhando pra isso daqui, galera. Beleza? E agora eu vou escolher a cor. Bom, eu quero passar uma impressão de luxo, mas não queria colocar o branco, né? Muita gente tá fazendo o branco aí desse carro. Então eu vou no azul diamante aqui, galera. Beleza? E talvez no perolado. Será que a gente consegue colocar um branco, né? Pra ficar mais... Então, esse... Se vocês me perguntam, esse é o problema dessa oficina aqui, ó. Aqui atrás parece branco. Aqui na frente é azul, né? Então a iluminação aí totalmente bosta, né? Essa aqui é a real, galera. É por isso que eu não estou tunando aqui, tá? Espero que fique bom lá fora. Mas como vocês pediram, eu estou tunando mais esse carro aqui. Pra vocês entenderem qual que é o drama de tunar aqui, galera. Beleza? Cadê aqui o azul diamante também? Beleza? Então a gente escolheu o secundário aqui. O bom é que a gente ganhou o benefício da tração. E agora a gente coloca a secundária igual a primária. Galera, agora vamos ter que ir pras rodas, hein? Eu não sei se aqui vai melhorar um negócio cromado, um negócio escuro. Vamos dar uma olhada. Eu vou acabar optando por essa roda aqui, ó. Obey RS, galera. Beleza? Mas com detalhe, eu peguei ela aqui dos aros de luxo, tá? Por quê? Porque no luxo, quando você pinta de preto, ela ainda fica com a borda cromada. Eu acho isso legal porque a gente, né? Tá com maçanetas cromadas, tá com a grade cromada. Se a gente pega aqui na versão caminhonete, galera, que tem a mesma roda, ó, o BRS, é toda escura, tá vendo? 100% preta. Então eu acho que a outra que fica com detalhe cromado acaba sendo um pouquinho mais legal pra esse carro aqui. Beleza, galera? Eu acho que eu vou meter as luzes azuis aqui lá na Los Santos Thunners. E aí vamos ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Rolls Royce. Eu vou fazer uma avaliação aqui à noite, porque o conjunto ótico desse carro aqui é bem legal, tá? Como eu falei pra vocês, coloquei uma luzinha azul. Não coloquei a mais escura, coloquei uma mais clarinha. Que aí combina com o nosso azul diamante, né? Que é quase um branco na pintura. Beleza? A lanterna de trás aqui também, bem legal, em LED. Quando a gente freia, acende a parte de baixo. Galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse carro. Eu acho que muitos de vocês já tiveram contato com ele. Não sei se compraram, mas tem uma versão dele aí que fica de graça na agência, né? Então quem comprou a agência já consegue utilizar um desse aqui, inclusive blindado. Vamos lá, pessoal. Falar aí um pouquinho do som, tá? Então um somzinho legal, né? Passa até a impressão de ser um carro com motor forte. E um pouquinho no escape. Beleza? Como vocês podem ver. E quando você tira o pé do acelerador, ele faz o barulho da turbina. Inclusive quando passa de marcha, ele também faz, tá? Então, quanto ao som, nada demais, tá? Um som genérico aí de outras SUVs. Mas também não é ruim, tá? Não está ruim. Então a gente não vamos reclamar, beleza? Galera, até falando de desempenho, esse carro aqui me surpreendeu, tá? Mais uma vez, não é o SUV mais rápido do jogo. Ainda continua sendo a toros, tá? Porém ele anda super bem, tá? Anda, inclusive, pelo que eu pude ver aqui, né? Não fiz nenhuma prova. Mas parece que anda mais do que o Balor. Que foi o outro SUV que a gente já fez nessa DLC. A gente também já fez o Porsche. E a gente sabe que tem pelo menos mais um SUV pra vir, né? Então essa aqui, essa DLC aí vai ser a DLC dos SUVs, aparentemente, né? Esse aqui, eles quiseram que remetesse bastante luxo, né? Afinal, é um Bross Royce. E agora, galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de aparência, tá? Esse carro, ele consegue ser legal e ruim ao mesmo tempo na aparência, tá? Então vamos lá, galera. O jogo estava precisando de alguns Rolls Royces, tá? Porque os Enos, né? Que tinha aqui, seja o Diamond, seja os outros, né? Que a gente, inclusive, já fez alguns aqui no canal. Já estava há muito tempo, já estava velho. Então foi interessante que eles lançaram um Rolls Royce novo, tá? Com essa cara nova aqui, beleza? Que é a mesma cara do Phantom, tá certo? Então a gente precisava de carros assim e que bom que a Rockstar lançou. Só que por outro lado, galera, né? O carro, ele é bonito, ele chama atenção, tem presença. O que eles poderiam transformar num negócio incrível, eles acabaram detonando, galera. Então a primeira coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês é o interior, galera. Vocês acham que isso aqui é o interior de um Rolls Royce? Galera, nem SUV que a gente rouba na rua tem um interior tão porco igual esse. Isso aqui é zoado, galera. Olha isso aqui. Isso aqui parece um carro de Lourdes? Isso aqui é um interior de um carro de um milhão e pouco? Isso aqui é o interior de um Rolls Royce? Cara, isso aqui é o interior de um Voyage, velho. Tá ligado? Sei lá o que eles fizeram aqui, mano. Isso aqui é um carro comum na parte de dentro. Aí você fala, putz, você tá pegando muito no pé. Não, galera, não tô pegando no pé, não. Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Deixa eu até parar aqui embaixo da luz. Galera, tanto carro novo que eles estão lançando. Lançaram várias texturas legais. E aí nesse daqui, olha a textura desse motor, pessoal. O que que é isso? Vocês me falem o que que é isso. Isso aqui é textura do... Quando o GTA foi lançado no PlayStation 3, cara. Em 2013. Estamos em 2022. E me lançam o Rolls Royce com essa textura de bloco de motor. E com esse interior. Ridículo. É ridículo, galera. Vocês me desculpem, mas... Meu, a gente paga mais do que um milhão no carro. E ele vim com esse interior. Com essa textura de motor. Sendo que tem outros carros dessa DLC que vieram com motor bacana. Era só copiar de outro, galera. Não precisa inventar só pra esse carro. Copiar de outro, igual eles sempre fazem. Olha isso aqui, pessoal. O que que é isso? Tem um toca-fita aqui no painel. Porra, copia então pelo menos os carros que tem uma tela no painel, né. Então, galera. É o seguinte. O carro é legal. O carro é bonito do lado de fora. Ele anda bem, tá. É um SUV que anda bem, pessoal. Tá bom. Talvez um dos que mais ande no jogo. Só que eles vão lá e conseguem fazer essas cagadas, meu. Isso aqui é cagada. Nossa, é muito falta de capricho. É um desrespeito aí com quem compra o carro. Paga aí um milhão e duzentos. Se você não tá com desconto, você pagou até mais nesse carro. E aí você recebe essa porcaria. Desculpa, galera. Fiquei revoltado quando abri as portas desse carro e coloquei na visão interna. Isso aqui é uma falta de respeito. Isso aqui é um Rolls Royce pra vocês? Isso aqui, igual eu falei, parece uma SUV da rua. Aqui, ó. Esse carro aqui deve ter um interior melhor. Isso aqui, ó. Da nossa direita. Que esse Rolls Royce aqui que a gente tá dirigindo. É o cúmulo do absurdo. Mas é isso, galera. A gente não tem culpa disso, né. A Rockstar que tinha que dar um jeito. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam das texturas do interior desse carro. Beleza? Eu quero saber se só eu tô pegando muito no pé ou tô sendo muito exigente. Beleza, galera? Não esquece de curtir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.